Você, Chaves? Aritmética ou geometria? Aritmética ou geometria? E sabe qual é a nota que você vai tirar? Não sei. E geometria? Também não. Aritmética ou geometria? Ah, boa coisa! E sabe qual é a nota que você vai tirar? Não sei. E geometria? Também não. Mas isso é um cúmulo, Chaves. Será que você não percebe a importância que tem essas duas matérias? Não sei. E geometria? Também não. Mas isso é um cúmulo, Chaves. Será que você não percebe a importância que tem essas duas matérias? Aritmética ou geometria? As duas coisas! As duas coisas! As duas coisas! Estão me gozando? As coisas! E sabe qual é a nota que você vai tirar? Aritmética ou geometria? As duas coisas! As duas coisas! As duas coisas! Estão me gozando? As duas coisas! O que é que eu sou? Aritmética ou geometria? As duas coisas! Aritmética ou geometria? Aritmética ou barulha? Tence! O que é que eu sou? Ah! 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 Obrigado.